a família vamos ver como estão as obras da casa do galão da massa nesse sabadão bora pra mais um vídeo já vamos passando aqui já vamos vendo aqui que a casa do galo tá linda demais um cada dia que passa mais show vai ficando lembrando que hoje é o aniversário do galão da massa são 115 anos de galão da massa muito top alguns trabalhadores aí mas hoje hoje a gente quase não vai ver ninguém aqui hoje quase devido ser sábado e também aniversário do galão né top demais passar aqui tá essa matinha aqui ó muito bonita muito bem preservada eu sempre falo dela aí em todos os meus vídeos que ela é muito bonita mesmo realmente aqui ó já aparentemente um estacionamento também ó alguns carros fica aqui e hoje essa rua aqui tá bem movimentada o movimento bem grande aqui na rua atrás da casa do galo aqui ó show demais muito bom tá aqui o centro de experiências e algumas pessoas aí né e olha só como ficou muito bom aqui ó essa parte da esplanada eles esticaram ela aí ó esticaram ela mais pra frente aí ficou muito bom vamos ver aqui tem algumas pessoas aí no centro de experiências a rua como eu disse pra vocês ó bem movimentada ó olha só olha o tanto aí de atleticano que tem aqui ó justamente aí pra comemorar aí né o aniversário do galão da massa 115 anos parabéns galão da massa top demais olha aí ó e com certeza vai vir muito mais gente pra cá com certeza agora é uma hora da tarde com certeza vai vir mais gente pra cá top olha essa escada que show muito bom e aqui tá a casa ó linda demais quero mandar um abraço aí pra todos os atleticanos um grande abraço pra vocês vamos que vamos um grande abraço também aí para o meu sogro que está fazendo aniversário hoje também nesse dia aí 25 de março fazendo aniversário aí junto com o galão da massa hein que alegria que top olha que show olha como essa nova via de acesso ficou boa tem nem o que dizer ficou top demais vamos vir aqui de lado aqui ó pra gente poder ver a entrada aqui do estacionamento ó a gente vai conseguir ver melhor muito bom tem uma galerinha aí tirando foto show demais tá aí a entrada e saída do estacionamento ó top demais muito bom aqui ainda tem muita obra pra ser feita ainda muita coisa pra ser feita né bom vamos vir aqui na frente aqui olha que show olha como ficou top olha como ficou muito bem feito esse serviço aqui ó olha essa nova via de acesso e pelo que vejo pessoal eles abriram aqui ó justamente para que as pessoas possam chegar mais perto da casa do galo tá vendo então as pessoas estão naquela rua ali ó pode chegar mais pertinho aqui ó da casa do galo da massa tá vendo aí ó que bacana né aí ó é isso mesmo aí as pessoas podem chegar mais pertinho aqui da casa do galo aparentemente isso aqui é uma passarela e é isso mesmo uma passarela bacana muito bem feita do lado aí estão as mudas de pé de palmeiras muito bom show demais aqui segue as obras ainda da nova via de acesso e ainda falta bastante coisa ainda pra ser feita muito bom vamos vir aqui na frente aqui bacana aquele viaduto ele tá sendo duplicado show demais então eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus aí muito obrigado aí pela sua audiência feliz aí feliz aí 25 de março o dia do aniversário do clube atlético mineiro um grande abraço pra todos vocês aí e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí